Esse é o caruru, uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Eu colho desse jeito, quando está assim, bem jovem, quase nascendo ali os grãozinhos, as sementes, mas antes que noçam as espinhas, os espinhos, eu colho jovem, eu coloco no suco verde, às vezes na salada, e essa é a minha bebezinha, Maqui. Oi, Maqui.